Jesus, não me fica por uma carinha, está pra mim e porquê? Em mirada de Deus, em mirada de Deus, em mirada de Deus, em vitória de Deus, em glória de Deus, com Deus, com Deus aqui nessa manhã, tem, 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 vai receber Jesus no campo da sua vida, vai receber Jesus no campo da sua casa, vai receber Jesus no campo da sua família. Aleluia, 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 sai Satanás, sai pela obra do diabo, sai pela obra da vida, sai Satanás, sai levante do inferno da sua casa, sai levante do inferno da sua família, queima a vida de Jesus, queima toda obra da vida de Deus, queira toda a obra do diabo aqui não, aqui não, aqui não aqui não, sai satanás expulsa de Deus sai diabo, sai diabo, sai diabo sai da minha casa sai do meu lar sai da tua família expulsa, sai sai, sai, sai sai, sai, sai sai todo o que eu tiver hoje é o dia da virada hoje é o dia de todo mundo toda a obra do diabo, sai dessa casa esse ouvinte que está em casa esse não é o trabalho esse não é o que está na roça esse não é o que está no Brasil sai toda a obra do diabo o nome do Jesus, sai toda a barreira sai todo o impedimento hoje é o dia da virada de Deus assim é o Deus quando o Senhor virou o cativete o chó vira o cativete, esse irmão vira o cativete, esse irmão vira o meu Deus a sensação dessa pessoa a síntese do Senhor o cativete o peijó com a cada vida da senhora agora com a cada vida dessa irmã nesse momento Jesus vai virando vai transformando vai tocando amém peixão amém 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 sinta Jesus tocando na sua vida irmã sinta Jesus curando as enfermidades agora sinta Jesus não pegou as maravilhas agora mas sentindo Jesus trabalhando amém amém glórias meu Deus é maravilhoso Senhor sabendo a quem nos seja vira a saúde Senhor se ouvir essa situação nessa casa esse casamento Jesus que não dá certo é uma luta amada o diabo o Senhor o meu irmão por isso não tem mim e o Senhor o meu não se falou que sai dessa casa de amor sai dessa família dessa casa de música sai sai da minha casa sai do meu lar sai da minha família expulsa agora sai do meu Jesus sai do meu mal sai do meu mal sai do meu diabo sai 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 do meu mal em nome de Jesus Deus em nome de Jesus Deus em nome de Jesus Deus amém